Toda mar é alta pra te procurar Conduzir as águas desaguar De repente te aparecer No céu eu vi as nuvens arrimar Diferente ao se ver No céu azul ao desenhar Arrumar o tempo pra te receber Na mão e fácil dá pra perceber Fecha os olhos Abre as mãos Recebe os meus versos como teus Abre as asas Vem de lá Que é tudo o que eu mais quero Mergulhar no mar Lá te funde o da tua presença Ah, vai chover Vai se achar Do lado de quem sabe amar Vai chover Vai se achar Do lado de quem faz amar Vai chover Vai se achar Do lado de quem sabe amar Vai chover Vai sonhar Do lado de quem sabe amar Do lado de quem faz amar Olá! Muito boa tarde, bom dia, boa noite Pra quem vê Pra quem vê Eu sou um Sebastião Quem tá me acompanhando hoje É meu grande amigo Samir Barroso E eu tô aqui pra apresentar Algumas músicas pra vocês Músicas de minha autoria Que já foram lançadas Que estão sendo lançadas Que serão lançadas Muito obrigado ao convite da cultura É muito legal sempre vir pra cá E é isso Vamos nessa A música que vocês escutaram agora Chama Maré Alta Ela é nome do meu primeiro EP EP de lançamento Foi lançado em 2020 2020, né? Em 2020 E ela tem mais quatro Mais três músicas E deu pontapé inicial Pra esse meu projeto Gravando as coisas que eu sinto Que eu faço E a próxima música que vocês vão escutar Chama Céu de Agosto Música nova É... Vamos nessa O céu abriu em quase três mil cores O sol já começando a descansar Perto do mar e bem longe das dores Eu lembro começamos a cantar Sobre a luz desse sol Sobre nós Sobre o brilho que conduz Os caminhos tão distantes Tanto que eu quero ver o sonho Sair da escuridão só pra dançar Falante eu acordo em todo encanto Meu bem Só nunca pare de cantar Sobre a luz desse sol Sobre nós Sobre o brilho que conduz Os caminhos tão distantes A sei lá Quanto tempo já estamos lado a lado Dividindo essa vida Que funciona em se entregar Pra entender Pra entender Ou viver até se encontrar Ou viver até se encontrar Lado a lado Dividindo essa vida Lado a lado Dividindo essa vida Que funciona em se entregar Pra entender Pra entender Vamos nessa Vamos nessa Essa como eu disse chama Céu de Agosto É música nova E... Essa que eu vou tocar agora também faz parte do EP Maré Alta Ela chama Céu... É... Céu de Agosto Ela chama E Fugio E... É meu xodó do primeiro EP De longe assim É... Vamos lá É... É... Vamos lá... Música... Muito longe pra voltar E muito perto de fugir Talvez você não entenda Meu silêncio Do que foi deixar pra trás A poesia que te traz Vens lá de longe Como deveria ser É fugir Da chuva que nem vai cair Amor é sacrifício E você É o medo De se molhar É o medo De ser a mão Não há um céu como esse E nem amor como o teu Embarro no peito Uma dor que só eu É fugir É fugir Da chuva que nem vai cair Amor é sacrifício Amor é sacrifício E você É o medo De se molhar É o medo De ser a mão Essa música Eu acho que é a minha favorita Mentira Eu acho que é Céu de Agosto É a minha favorita Vamos lá Agora eu vou tocar Uma música que Que não foi gravada Ela chama Quase Perfeito E como é em Maré Alta Também é uma parceria Com uma grande amiga minha E artista em ascensão Bruna Magalhães Ascensão não né Tá lá em cima já Tá voando A Bruna é uma Uma das minhas Parceiras favoritas De composição A gente tem Umas quatro Cinco músicas juntos Porque a gente Pensa e sofre Muito igual Então Essa chama Quase Perfeito Foi a última Que a gente fez junto Quando paro pra pensar No que não aconteceu A faísca não vingou E o meu coração é teu Tanta coisa em comum Nosso jeito de viver Mas isso não basta não Coração segue a doer Ah Quando paro pra pensar Vejo que eu não te esqueci Mesmo depois de encontrar Tanta gente por aí Se o sonho é ser um só Eu acho que eu já entendi É segurar a tua mão E nunca te deixar cair Minha casa só faz te esperar E eu mudo as coisas de lugar Da sacada ver que o sol nasceu Entender que o tempo é meu e teu Minha casa só faz te esperar E eu mudo as coisas de lugar Da sacada ver que o sol nasceu Entender que o tempo é meu e teu Quando paro pra pensar No que não aconteceu A faísca não vingou E o meu coração é teu E o meu coração é teu Quanta coisa em comum Nosso jeito de viver Mas isso não basta não Coração segue a doer Ah Quando paro pra pensar Eu vejo que eu não te esqueci Mesmo depois de encontrar Quanta gente por aí Se o sonho é ser um só Eu acho que eu já entendi É segurar a tua mão E nunca te deixar cair Minha casa só faz te esperar E eu mudo as coisas de lugar Da sacada ver que o sol nasceu Entender que o tempo é meu e teu Minha casa só faz te esperar E eu mudo as coisas de lugar Da sacada ver que o sol nasceu Entender que o tempo é meu e teu Quando paro pra pensar No que não aconteceu A faísca não vingou E o meu coração é teu Bom Essa chama quase perfeito E é novidade É... Vai sair primeiro aqui Igual a essa próxima Que a gente vai tocar É... Eu queria agradecer muito Ao convite da cultura O Disco Toca é um projeto Muito massa Parabéns a todo mundo Que tá aqui Por trás das câmeras E atrás das câmeras É... Obrigado pelo convite Sucesso ao projeto Espero que Eu volte Porque projeto longo é assim, né? Os artistas vão voltando As pessoas vão fazendo coisas novas E é isso Eu vou tocar vermelho Que é mais uma música Que não saiu em lugar nenhum E provavelmente não vai sair por um tempo Só aqui É... E é também um dos meus showdós Muito obrigado, gente E até a próxima A quieta Sossego Já passou da hora certa Vermelho é a cor do teu sorriso No peito tanta coisa pra dizer Eu me sinto Pequeno ao sentir tudo imenso Do caos do oceano violento Total fora de órbita incrível Lembrar do beijo de vaca Ter coisas pra sonhar Acordar e ter que voltar Aqui é tarde Sossego Já passou da hora certa Vermelho é a cor do teu sorriso No peito tanta coisa pra dizer Eu me sinto Pequeno ao sentir tudo imenso Do caos do oceano violento Total fora de órbita incrível Lembrar do beijo de vaca Lembrar do beijo de vaca Ter coisas pra sonhar Acordar e ter que voltar Lembrar do beijo de vaca Ter coisas pra sonhar Acordar e ter que voltar Tudo que torna passar É claro que não vai sair Acordar e ter que voltar É claro que não vai sair Acredito que não vai sair Gancar do beijo de vaca Do que voltar A gente vai sair E também vai sair Muito obrigado!